Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou ensinar a vocês como é que se orienta no escuro. Se vocês tiverem o céu estrelado e se vocês souberem aonde o sol nasce e aonde o sol se põe, vocês vão poder se orientar, vocês não vão ficar perdidos. Para isso é importante conhecer as constelações do céu. Então vamos lá, vamos ver como é que se orienta, como se sabe onde é o norte, o sul, o leste, oeste, no escuro, se vocês conhecerem pelo menos duas constelações, eu garanto para vocês que vocês vão se orientar muito bem. Tá certo? Vem comigo então. Antes de mais nada, eu quis dizer que eu comecei esse vídeo aqui fazendo algumas libras, mas eu ainda não aprendi libras suficiente para poder fazer o vídeo inteiro em libras. Então esse vídeo vai ser legendado, eu vou corrigir a legenda para vocês poderem entender, para todo mundo poder entender, inclusive aqueles que não podem ouvir. Mas a minha intenção um dia é fazer o vídeo inteiro falando em libras também e legendado. Então por enquanto vocês vão me desculpar, mas eu vou só legendar o vídeo até eu aprender e dominar libras. Então é o seguinte, a primeira coisa que vocês têm que conhecer é vocês terem noção da direção de onde o sol nasce e de onde o sol se põe. Dependendo da época do ano, ele pode nascer um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Quando nós estamos na época do equinócio, que é aquele tempo que o sol cruza a linha da eclíptica com o Equador Celeste, os dias são exatamente iguais à noite, tem 12 horas de duração, ali o sol vai pelo zênite, o zênite é o ponto mais alto da nossa cabeça no céu, tá? O sol passa bem pelo zênite, vai certinho, aí ele nasce exatamente no leste e se põe exatamente no oeste. Mas fora dessa época, ele às vezes está um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas já ajuda bastante. Então se vocês souberem a direção aonde o sol nasce, vocês apontem o seu braço direito na direção para onde o sol nasce. Vamos supor, esse aqui é o meu braço direito, tá? Não sei se vai estar invertido para vocês aí. Para lá é aonde o sol nasce, aí vocês sabem, eu sei que o sol nasce lá. Se vocês não sabem onde o sol nasce, comece a observar o nascer do sol e aprenda onde é, tá bom? Isso é importante para a vida de vocês. Aí vocês vão colocar o teu braço esquerdo, o braço esquerdo de vocês, na direção aonde o sol se põe, aonde ele costuma se pôr. O que vai acontecer? A frente de vocês é o norte, atrás de vocês é o sul, aonde o sol nasce é o leste e aonde o sol se põe é o oeste. Aí se vocês conhecerem o mapa da cidade de vocês, vocês estão no escuro, estão num lugar ermo, mas vocês sabem onde fica o norte, o sul, o leste e o oeste. E se vocês tiverem o cruzeiro do sul à vista, tem como saber onde é que fica o sul? Tem sim. Olha, lá no hemisfério norte, eles têm a estrela polar, que eles chamam de polares. É a alfa da ursa menor, polares. Essa estrela fica exatamente no polo norte celeste. Então se você botar uma linha, projetar até o chão, você vai ter o polo norte terrestre. Mas aqui no nosso hemisfério sul, nós não temos uma estrela assim exatamente no sul, no polo sul celeste. Nós temos a sigma do oitante, que ela é a mais próxima, mas ela é muito fraquinha, é muito difícil de ver, principalmente em cidade grande. Mas se vocês conseguirem ver o cruzeiro do sul, façam o seguinte. Cuidado para não confundir com o falso cruzeiro do sul, hein? Eu vou botar o card aqui em cima, para vocês verem a minha aula lá, dizendo qual é a diferença do falso cruzeiro e do verdadeiro cruzeiro, para vocês lembrarem, tá bom? Então, vocês vão pegar o cruzeiro do sul, o verdadeiro, e vão prolongar o braço maior dele quatro vezes e meia. Quando vocês fizerem isso, vocês vão chegar em um ponto no céu. Aquele ponto ali é o polo sul celeste. Projeta aquele ponto para a terra e vocês vão ter o sul. Pronto, vocês têm o sul, atrás de vocês está o norte. Entendeu? Então, vocês já têm os pontos cardeais. Uma outra forma também de vocês se localizarem, saber onde é que está o leste e o oeste. Se vocês conhecem a constelação de Órion, lembram do cinturão de Órion, as Três Marias? As famosas Três Marias? Se vocês aprenderem a ver as Três Marias no céu, a direção delas é leste e oeste, gente. Se vocês cruzarem uma linha entre uma e outra, vocês vão ter a direção leste e oeste. Fácil, né? Muito fácil. Aí vocês me perguntam, tá, leste e oeste, mas para onde é o leste e para onde é o oeste? Aí vocês vão se lembrar de onde nasce o sol. Bom, o sol nasce ali, então para lá é leste. Olha, as Três Marias estão indicando para lá, então para lá é o leste. Fica mais fácil de vocês se localizarem, tá? Sem fazer nenhuma conta, sem ter nenhuma bússola. Conheçam o mapa da cidade de vocês, de onde vocês moram, tá? Procura saber onde é que é o norte, onde é que é o sul. Pega no Google, vê no Google Maps, é fácil. Chega lá, coloca lá. Onde é que você mora? Ah, mora, vamos supor, em São Pedro da Aldeia, tá? Então vocês vão digitar lá no Google, São Pedro da Aldeia mapa. Aí vai aparecer o mapa. No mapa de São Pedro da Aldeia vai estar lá onde é que é o norte, onde é que é o sul. Vocês podem dar zoom no mapa. Aí vocês vão ver para onde fica o norte, para onde fica o sul. E se vocês estiverem, por exemplo, no meio de uma mata ou no meio de um lugar escuro, mas vocês têm ideia de onde vocês estão, aí vocês sabem, poxa, se eu for, se eu estou em tal lugar, se eu estou aqui na área tal, se eu for para o leste, eu vou chegar em um lugar mais fácil, em um lugar mais iluminado, onde vai ter lojas, vai ter alguém, vai ter o posto Ipiranga para poder me ajudar, certo? Então, com certeza, se vocês souberem a direção do norte, sul, leste e oeste, assim, sem se preocupar com bússola, vocês vão estar praticamente orientados. Vocês vão poder sair de uma situação assim, onde vocês não vão estar conseguindo se encontrar, ou não vão ficar rodando em círculos, tentando sair de uma floresta, de um monte de árvores, porque vocês não sabem para que lado fica o leste, que lado fica o oeste. Assim, vocês aprendem a se localizar. Por isso é muito importante, gente, que vocês conheçam as constelações que estão visíveis no céu. Eu, antes de viajar, antes de entrar na marinha, eu conhecia as 88 constelações de Cor, eu cheguei a decorar todas elas, Andrômeda, Antlia, Apus Aquarius, Aquila, mas hoje já não me lembro de tanto, mas eu vou colocar aqui a lista de todas as 88 constelações, e vocês vão, de vez em quando, dando uma lida no nome delas, até que vocês vão ficando cada vez mais familiarizados. Se eu falar para vocês assim, constelação do cachorro, ah, tem o cão maior, tem o cão menor, mas se eu falar assim, constelação do alfinete, você fala, não, essa não tem. De tanto vocês lerem aquelas listas de constelações, vocês vão saber que não existe uma constelação do alfinete. Mas se eu falar assim, Serpentário, existe? Existe. Ophiúcus, tá bom? Então, eu sei se uma constelação existe ou não, se você me falar o nome dela, porque eu me lembro das 88. Eu cheguei a decorá-las. Eu não peço para vocês, eu não digo para vocês, para vocês decorarem, porque tem na internet a disposição, né? Basta pegar o celular de vocês e colocar lá no Google constelações que vai aparecer. Tem aplicativos que, inclusive, se vocês apontarem para o céu, eles vão te mostrar que constelação é aquela. Mas é muito legal, se você não está com o celular no bolso, se você não tem bússola nenhuma e você está perdido no lugar mesmo, você sabe onde é que está as Três Marias ou o Cruzeiro do Sul? Poxa, isso é fantástico. Basta o Cruzeiro do Sul, porque vai ter épocas do ano que as Três Marias não vão estar visíveis naquele horário para você. Então, você vai pelo Cruzeiro do Sul, que se você mora aqui no Hemisfério Sul, com certeza você vai ver o Cruzeiro do Sul muito bem. Tá legal? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês gostem. Tenham um bom dia. Um abraço a todos, meus amigos. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.